Joga lá primeiro e põe a carrafa Filma ali primeiro ali Vai jogar lá Lá tá, lá Filma elas aí Olha as carapebas Olha filha, quanta carapeba Agora ele vai jogar Agora ele vai jogar Carrafa Deixa Olha filha Não saiba nem lá na rede Não saiba nem lá na rede Sai daí, uri uri Vem pra cá Aí ali Aí ali Nossa Acabou ali? Acabou? Arrasou Olha aí lindo 2 alunos aí Tô botando esse peixe em outro lugar 3 alunos aí ó Tô botando esse peixe em outro lugar Aquele monte que tava aqui levado tudo Porra O pessoal tá comprando peixe grande só tem ela Tá queimando Aí bebinha Ó quanto peixinho filha Olha filha Olha Olha quanto peixe filha Não botar nem suspender a tarrafa Não botar nem suspender não Não botar nem suspender não Não botar nem suspender não